Música 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 É o galeio do imperio do velho Mantejo as vidas no céu de você E será que eu é o meu cachê? E sabe, sabe, sabe O que joga deve ter Trazado uma brava do seu E sabe, sabe, sabe O que joga deve ter Trazado uma brava do seu E sabe, sabe, sabe O que joga deve ter Trazado uma brava do seu O que joga deve ter Trazado uma brava do seu E sabe, sabe, sabe O que joga deve ter Trazado uma brava do seu O que joga deve ter Trazado uma brava do seu O que joga deve ter 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 O que joga deve ter